Então, tu sente que o teu papel passa por empoderar o pensamento do favelado? Eu acho que a Cufa cumpre um papel de trazer a favela para um debate que as pessoas não esperavam. Com seus personagens e com a sua leitura de mundo. Quando a gente traz, a gente vai para os lugares, porque assim, isso tem a ver com a escravidão brasileira. O Brasil tem 521 anos. Tu tem 381 de escravidão. 388. Meus amigos americanos olham para cá e reclamam da gente, que a gente é passivo, que não sei o que. Eu tenho que explicar para eles. Enquanto o Lincoln liberou a terra para você, Pan, na bala, aqui, no dia 14 de mar, nós fomos despejados. Depois de 388 anos, parceiro. Despejados sem indenização, sem casa, sem terra, sem fazenda, sem cavalo. Só, foda-se. Ainda tinha que ter a plaquinha, que até hoje funciona, tipo identidade. O cara negão sai de... O cara de preto vai sair de casa, ele pensa na roupa, ele pensa no RG, e ele pensa, tipo, nas notas fiscais de alguma porra que vão pedir dele, cara. Isso é uma psicologia louca do dia a dia, de cotidiano. Para você se libertar demora um tempão, inclusive. Mas você tem essa ideia de escravidão. Quando você vai para o Brasil, 388 anos, quando você vê uma pessoa preta, mesmo com dinheiro, o seu imaginário está embriagado, inclusive dos pretos também, o que não reduz o racismo, aumenta. Porque uma pessoa identificar outra igual a ele, como menor, é muito violeta. E é sofisticadíssimo, ao contrário do que dizem que não, o negócio... E o que acontece? O reflexo diz que as pessoas olham para qualquer pessoa preta e não conseguem percebê-las no cargo de mando ou no cargo de decisão. Sempre... E eu, como transito em lugares, não era para estar os pretos lá ou relaciono com pessoas que não estão acostumadas, no automático a reprodução vem. Aí eu aplico o constrangimento pedagógico. Vou te dar um exemplo. Fui aqui numa grande empresa, reuni com o presidente da empresa. Estou ali, bonitão, todo arrumado, está ligado? Tipo capa de revista. É daí para lá, certo? Estou lá, aí vem o cara. E nessas abordagens sempre vem um grito primeiro. Aí o tipo ignora, porque se eu for deixar o racismo tomar minha vida todo dia, toma meu tempo todo, eu tenho muito o que fazer para ficar prestando atenção no racismo. Aí eu fico aqui tentando ignorar, lá vem o cara de novo. O cara aí, mano? Vai entregar o que aí? Aí eu olhei para o cara. Hã? Aí o cara vem para perto de mim. O cara pega em mim assim, pô. Nem me conhece. Eu falei, peraí, pessoal. Pega em mim por quê? Não, é porque eu estou querendo dizer ali a fila da entrega e pai. Vem cá, chega aí. Aí eu peguei no braço dele assim. Os caras entregador que vem aqui. Tão bonito assim que nem eu. Vai tendo esse blazer aqui, pá. Lindo. Aí o cara já começa a cair a ficha do cara, tá ligado? Não, é porque eu estou orientando aqui o pessoal, irmãozinho, uma parada para tu. Vou reunir com o presidente de uma empresa. Aí eu falei, o que é que está levando aí? Aí ele disse, você é entregador que sou. Vou reunir com o presidente de uma empresa. Vou entregar uma parada para ele e tu vai entregar. Uma bomba, cara. Aí ele, hã? É, vou entregar uma bomba para o cara. Mas antes de entregar a bomba, eu vou chamar o diretor de recursos humano daqui e mandar avisar que vocês vão ter muitos pretos que nem eu aqui vindo aqui. Só que nós somos sócios do cara. Nós viemos entregar para o ano e uma. Aí você dá um constrangimento. O cara fica... Aí vem um desespero. O cara... Não, desculpa. Mas não é desculpa. É um modus operandi de entendimento que está impregnado. Não é três dias. Nem três anos. São 388 anos, chapa. Então, fica ali uma psicologia que é onde o racismo é. Que você não consegue perceber e o bagulho rodando. Então, se fizer uma pesquisa, fazer aqui mesmo. Aqui é o Brasil. Nós quatro representamos o Brasil. Quem acredita que existe racismo no Brasil, levanta a mão aqui. Quem é racista aqui? É isso aí. É foda. Pode fazer em qualquer lugar. Qualquer classe social, qualquer grupo, qualquer time de futebol, de igreja, vai dar o meu resultado. É porque a gente ouve, quando você fala de... Quando o racismo surge como um debate, a principal... O que vem na cabeça é, porra, mas eu não agrido o preto. Porra, mas eu não xingo o preto porque ele é preto. Porra, eu até emprego o preto. Está ligado? A visão que a gente tem é diferente. É assim, o racismo, ele vem de percepções, não é? E não necessariamente de atitudes. É que o racismo... Mas tem... Quando o cara fala isso... Ó, você está falando um monte de merda aqui, hein, Zezé? Não, mas está suave. Falar merda é a arte. É a forma de aprender. De aprender. Falar merda também é parte do aprendizado, tá ligado? É, com certeza. Porque a galera acha que todo mundo já nasceu tipo... Manual já de funcionamento e tal. Você está aí pra porra. Fala o que você quiser. Fica à vontade. Não, é que assim, as pessoas... Aí o que que acontece? Tem vários mitos do nosso racismo. O primeiro deles, que a gente acha que racismo é só nos Estados Unidos que os caras dão tiro, quebra tudo e o cacete. Ali é um desdobramento. O problema é que lá, aqui, nós matamos 45 mil pessoas pretas, cara. Se isso é velado, o que seria o espírito? Explícito. Arrastar elas pela rua? É. Decapitar, esquartejar e jogar o corpo fora numa praça, tocar fogo em todo mundo? Era isso? Seria o explícito? Isso parece bem explícito. Entendeu? É que o cara que vai fazer... O cara que faz isso... O cara que sofre aí é que é o processo complexo. Primeiro, você fazer o diagnóstico. Porque você não tem a identidade de povo. A escravidão desfez isso. Criou a ideia, inclusive, que nós somos todos iguais. É uma democracia racial e está tudo suave. A universidade publicou isso, né? O Gilberto Freire, a academia. Todo reproduzido esse bagulho. Outra, não, mas o preconceito é social. Socialmente aqui, qual é a classe que nós pertencemos? Não dá pra saber. Só o racismo vai dizer que eu tenho menos dinheiro que vocês. Eu sei que não, porque tu, porra, tu é o presidente preto, né, meu parceiro? Eu sei que não. E isso é uma camada, pra entrar no que tu falou que é interessante, do tipo de racismo do Brasil. Isso é uma camada que o nosso professor Silvio Almeida, inclusive, rajada, pesada, quando vinha pra cá também. Tá ouça a agenda do... Negão. Aqui os caras ainda servem um sanduíche. Os caras falam ali, ó. Ó, um sanduíche bom pra vocês. Aqui é foda. Pelo menos com um peso a mais tu sai daqui, mano. Tem jeito. É... E eu saio mais leve. O Igor, inclusive, tá treinando aí. O bicho, eu vi que ele tá... É, tô tentando. É, é porque nós estamos numa fase... O Monark é fitness, né? Nós somos fat... O Monark é ter tudo aqui, ó. É ter tudo? Aqui, ó. É porque eles querem ferrar aquela cirurgia. Aí ficou um negócio meio... É... Fazer a retirada do resto das coisas aí. Mas assim, nós estamos naquela fase fatness. Não tem o fitness. É... É, nós estamos com os caras que... Eu quero ficar fordo. É. Como é essa, ó? Forte e gordo. Essa eu gostei, cara. O que eu tava... Sim, mas voltando. Da percepção. Silvio Almeida. Isso é uma camada da história. Que é o dia a dia da gente, o nosso cotidiano. Como as coisas se configuram. Existe a outra que é a parte estrutural. Quando o cara fala assim... Ah, vai ter um racismo reverso. O cara é um abestado. Ele não sabe o que é racismo. Ele não sabe o que é reverso. Porque se passar em reverso, os pretos tinham que ter poder pra cacete. Estrutura. Saqueando tudo. As riquezas no mundo. Invadindo a Europa. Escravizado todo mundo. Passado o rodo. Matado. Escravizado. Tá traficado um monte de vique de branco pra dentro da África. Aí é o reverso. Que é o que aconteceu. Então, aí é o racismo como instrumento de dominação. De um grupo sobre o outro. Isso também não dá claro no diagnóstico. No dia a dia. Porque o fato de você não ter ideia de identidade. Achar que todo mundo é igual e pá. Você não vê essas paradas. Com o tempo é que vai vindo. Hoje a consciência é outra. E o lado de como isso organiza a sociedade. Quando tu vê as leis que são aplicadas. Tu vê a pena que é pra uma pessoa que é pra outra. Quando tu vê quando a mídia fala. A mídia pega eu. Eu sou traficante. Você pega ele é usuário. Ele é vendedor de produtos ilegais. Comércio ilegal de entorpecentes. Ele nunca é o traficante bandido. E se duvidar, a polícia chega. Ele é a vítima. Eu sou o cara que acaba a família. Que chora todo mundo. Então, a justiça julga a partir dessa premissa. Se você não consegue enxergar essas camadinhas. Você não vai entender como é sofisticado. Por isso que eu digo. O racismo brasileiro é o mais sofisticado do mundo, cara. Sim. Quando tu falou o lance lá da violência. De 40 milhões. 45 mil pessoas aqui. Fogo. 45 mil pessoas por ano. 45 milhões. Caralho. 45 mil pretos acabam morrendo por conta de violência e tal. Mas se tu perguntar pro cara que matou. Ele vai falar. Pô, não sou racista não. Ele nem entende. Mas tem um cara que fala assim. O cara branco, que é um fenômeno também, né? O novo fenômeno. Não, mas eu, Zezé, eu não sou um cara racista. Eu não tenho culpa do que aconteceu no passado. Que é real. O cara também não vai ser culpado por uma porrada de gente que foi morto. Mas ele usufrui dessa estrutura desigual na medida que ele não é desse grupo que tá na mira, que é perigoso o bagulho. Só vai saber quem sente também. Não dá pra querer com o cara que não paga. O cara não vai sentir nada. Mas quando o cara tá, o Estado tá devendo um bagulho a ele, pode ser um governador. Dez governador passando. A família dele toda ia ficar ali cobrando. Tipo precatório. Por que que ele não diz isso também? Não, mas foi o governador tal que tirou o teu direito. Eu entro agora, não tem nada a ver. Não, duvido que o cara aceita essa lógica. No precatório, ele não aceita. Ele vai querer cobrar do Estado. Porque foi decisão de Estado a escravidão. As leis racistas foram decisões de Estado. Então o Estado vai ter que corrigir. E o Estado nos deve. Não é não cobrar. Acho certíssimo. O que que você quer falar? Não lembro mais agora. Por que será? Como diz o rap, o rap é sério da boa, hein? Cadê o álcool, Serginho? Olha aí pra nós. Esse negócio que é o racismo estrutural. Um salzinho, cara. Ele tem. Pega um salzinho. Olha o Serginho aí, né? O racismo estrutural é realmente uma das coisas mais perversas que a gente tem. Porque o que aconteceu no passado repercute do tempo. E ele vai ganhando potencialidade. E ele vai ganhando a normalidade. A normalidade, o que é pior? A naturalização. Naturalização. Isso aí é o pior de todos. O que é que justifica morrer esse monte de gente? Nada. Aí morrem milhares. Estatística. Vai morrer um cara no jardim, no higienópolis, do jeito que uma pessoa morre numa favela, igual a criança, a Agatha. Igual os moleques fuzilados em Costa Barra. Igual a mulher que levou 80 tiros com a família. Vai matar aqui, na Paulista, aqui no Jardim Europa, aqui. O mundo para. Esse é o racismo explícito. Que as pessoas dizem que é velado. Se isso é velado, Jesus, eu não quero explícito, cara. Caralho, é verdade. É verdade. Mas o ponto é que, porra... Tem muito do racismo também e tem muito de uma questão de classe de rico e pobre também, né? Porque, tipo, eu concordo que a questão... Da economia que você está falando. É, sim. Eu concordo que o cara que é preto, ele tem essa questão estrutural, esse histórico e tal. Mas o cara que também é pobre, só pobre, ele também está fodido, tá ligado? Tá, na minha mesma... E você? E você moramos na mesma favela. É. Passamos os mesmos dilemas. Estamos ali na mesma ruazinha, sem esgoto, sem nada. Sabe qual é a diferença entre nós dois? É que eu brinco contigo pra te xingar de algum bagulho. Cabeludo, sei lá, barbado, chapéu feio, pô. Me chama de macaco. Sabe o que tu chama de macaco? Porque tu identifica que tu está num lugar superior. E macaco pra mim dói pra cacete. Tu sabe que essa dor vai ser causada em mim. Sim. Tu sabe então que tu está, que nós somos parecidos, mas não somos iguais. Verdade. Você tem esse histórico aí que ele não tem, né? É tanto que quando eu tenho dinheiro, o cara ainda me vê como porteiro, como entregador de aplicativo. Eu fui num hotel. Outro aparelho, não sei ver, esse bagulho é foda. Eu tenho dois funcionários que são brancos. Tu é... Tu é mestiço na frente dos carros, tá ligado? Os caras são tipo viking. Eu sou meio árabe, na verdade. No Brasil tu é branco, não tem jeito. Ah, sim. Eu sou branco, porra. Tu até vê essa barbinha com o seu cabelo aí, o cara fica meio... É. Tem o nariz aí, o cara fica... É. Mas o do branco vira o pé horrível, mano. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no hotel. O cara vai fazer o check-in. Aí de novo, aquela vozinha, a primeira, né? Advertei. Eu tô aqui no zap, né? Aí o cara, ô, pô. Negócio do carro aqui e tal. Eu só vi o bagulho do carro, o nome carro. E os moleques tão no balcão fazendo um... Não tem pra mim não, amor? Aqui, porra. Ah, caralho. Foi mal, eu sou sério. E aí, monarque, os caras tão no balcão fazendo check-in. São dois moleques sangue bom. André e Daniel. Esse dia foi bom. E esse cara também que era débito da ideia de que nós somos todos iguais, que o racismo é uma merda, que nós temos que tratar todo mundo igual. Eu falei, irmão, é a nossa vontade. Aí é onde entra essa coisa do pessoal, do... Não é uma vontade pessoal. É uma estrutura que funciona e a gente opera na subjetividade da gente sempre nem se ligar. O cara acha que é valor pessoal? Não, mas é a vontade dele. Não, mas eu acho. Eu acho, é o cacete. A vida é só porque tu acha que o muro é de borracha. O muro não vai deixar de ser de concreto, não, filho. Pode bater lá que tu vai se quebrar todo. O Brasil tá nesse momento, né? O cara não tem maior opinião nem ciência. Eu acho. Eu acho. Aí isso aqui é o... Não, mas é a minha opinião. Então foda-se o resto. Quando o cara tá fazendo check-in, vem um cara... O cara primeiro deu o aviso. Eu tô no telefone e não vejo. Lá vem um cara do balcão. Se não era no hotel, mais pano de Teresina. A gente foi fazer um documentário sobre mais médicos no interior. E os dois caras somam funcionários do audiovisual. O cara vem. Fala assim pra mim. Ô, você pode botar o carro deles ali agora. Tem uma vaga ali em frente do hotel. Eu falei. Para tudo, essa porra. Aí os caras olhavam. O que foi? Para. Não vamos ficar nesse hotel aqui, não. Aí o cara olhou. Como assim? Aqui não aceita preto como hóspede. Só como motorista de vocês. Aí o cara ficou. Não, senhor, mas não é isso que eu quis dizer, mas já foi dito, irmão. Já rodou, já tá rodando o bagulho. É isso que é isso. Foi exatamente isso que você disse, cara. Percebe? Aí você começa o que se espera. Eu disse, ah, cara... Eu era, na época, repórter da filhada da Globo na minha cidade de sete anos. Então lá eu conheci as Globo tudinha do Brasil, que era a minha tarefa também juntar as Globos com as Cufas nas ações que fossem pontos comuns. Então eu conheci lá o pessoal da TV Clube. Eu falei. Sabe o que eu vou fazer? Tem uma chamada ao vivo, um link ao vivo pra me fazer aqui da Cufa. Eu acho que eu vou transferir pra frente do hotel e falar sobre o hotel em Teresina, essa cidade de maioria negra, em que os negros não podem ser hóspedes, só motorista dos brancos. Aí o cara se desesperou, mano. Aí começou os telefones. Daqui a pouco chega um cara, dono do hotel. E o cara já... Eu sentado lá no telefone, desenrolando, o pai e o cara achando que eu tava já chamando geral pra fazer live. Desespero da porra. Nessa hora o Cufa. Aí chegou o cara. Boa tarde, São Francisco José. Eu disse, ah, gostei de você. Sente aí. Aí o cara sentou. Não, é porque eu queria pedir desculpa. Não comece pedindo desculpa. Nós vamos pra um processo aqui, pra dois caminhos. Você antes de pedir desculpa, eu vou fazer a matéria e ainda vou processar vocês. Agora, se vocês existem a responsabilidade que foi racismo, e do jeito que vocês aprenderam, você vai ser meu parceiro pra gente fazer a galera desaprender. E começa por esse balcão. Como é que tu tá aqui em Teresina, vizinha cidade de Timon, do Maranhão, que é uma das cidades mais pretas do planeta. E não tem pretas aqui, cara. Tu tem vergonha das pessoas pretas daqui da tua cidade? Tu acha que não vai vir pretas aqui nesse hotel? Então, que mundo tu estás? Vou dizer mais, os pretos vêm com dinheiro pra gastar, não vêm pra pedir aqui cortesia de graça, não. Aliás, cadê os pretos desse hotel, cara? Aí começam a sair os pretos. Escondidinha, a mulher que limpa o chão, cara. Essa vinha, tipo... Depois ficaram todos fãs. Resultado, o cara botou nós na suíte presidencial, a gente tirou aquela onda mesmo. E hoje o cara virou um cara que seu fã em Teresina e não reuniu e foi jantar com ele, com o filho dele, com a mulher dele. Vai ficar puto comigo, meu amigo. Você tá ligado. Não fala pra galera não ir lá, ó. Canceleixo em você, tá? Tá ligado, tá ligado. Lhe protegendo, tá? Redução de danos pra você. Mas você chega no hotel hoje, tem uma porrada de nego lá. Eu falei, não caiu nada, parceiro. Caiu a mão de ninguém, não caiu, ninguém morreu. Eita aí a diversidade, linda. Porque qual é a ideia, a premissa? Tira os pretos daqui que ficam feios. Essa é a mensagem que tá sendo mandada. Quando eu tenho capacidade de ler isso, aí eu vejo que o bagulho não é tão velado como se diz, né? É velado pra quem aplica, pra quem sofre, é explícito pra cacete. Se fosse velado, não tava todo mundo aqui sabendo que você existe pra caralho, né, mano? Não é velado. Aqui pra gente é mais difícil ver, porque a gente não é, né? É. É, mas assim, eu... Um bagulho que me incomoda, esse tipo de coisa me incomoda, apesar de eu não... De eu não... É porque assim, eu já conversei com um cara, eu confesso que eu não sei o que que eu sou. Eu sei que eu não sou... Que eu não sou branco, mas também não sou preto, então eu não sei o que que eu sou. Mas, tem coisas assim que eu noto... Uma vez eu fui num restaurante com a minha família e eu tava me sentindo mal pra caralho ali. Aqui em São Paulo, inclusive. Mal pra caralho, porque eu olhava em volta e não tinha ninguém nem parecido comigo. Era só os caras brancão e eu, caralho, tô... Nossa, eu tô me sentindo fora do lugar aqui, esquisitíssimo essa porra, tá ligado? Mas eu concordo que a maioria das pessoas não presta atenção nas paradas, porque já é natural, tá ligado? Porque se beneficiam, cara. Se beneficiam. Se chegasse lá xingando teu filho, dizendo que tu era motorista num hotel, achando que era entregador. Tu ia gritar pra cacete. Como tu te beneficia, aí é onde entra o papo do branco e o preto do Brasil. E se beneficia disso. Por isso que ele fica ali. Não é comigo, realmente não é. Tá se beneficiando. Quando você tem um incômodo desse, é você rompendo com esse acordão. Com esse pacto. De ficarem no silêncio. Em torno do privilégio dos brancos, digamos assim, né? Que não são incomodados por isso. Porque tu sai com os teus amigos e não é papo pra ti. É, monarca, porque tu é branco gelo, branco neve. Não existe isso. Agora com os pretos, né? Quer saber? Não, mas tu não é preto, tá marrom, tá marrom. Irmão, vamos usar esse jogo. Nós somos 50 tons de cinza, de preto. Não houve o filme de 50 tons de cinza? Nós somos 50 tons de preto, parceiro. Eles eram esse jogo. Vai ficar discutindo se é preto, branco, marrom, moreno. Seja antirracista, bebê. Exato. Vamos pro próximo. Vamos agora... Vamos partir pra... Pra atitude, porra. Vai ficar discutindo se é negro, se é preto, caralho. Irmão, esquece o tom de preto. Seja antirracista. Na prática, não é só hashtag, não. É, mas o seja antirracista, ele ainda leva um tempo, não leva? Na sociedade como um tudo. O que que tu acha? Tudo levou um tempo. Demorou 388 anos pra acabar a escravidão. Tudo leva um tempo. Pra acabar a escravidão no papel. É. Mas não é a mesma coisa antes. Nós pode vir aqui e descer ele a ripa. Antes não podia nem isso. Mas esse lance de você poder vir aqui e descer ele a ripa é muito mais recente. Conquista, né? Conquista. É porque nós temos que botar as gotinhas de conquista também, senão ele fica só nos exércitos. Só... Tem que ter umas gotinhas, uns balãozinhos de oxigênio de avanço. Vou dar um exemplo. Em plena pandemia. Está em andamento uma comissão que está revendo todas as leis antirracistas no Congresso. As leis. O relator, inclusive, é o Silvio Almeida. Né? Foda. Nós conseguimos vitórias agora do ponto de vista de mudança no comportamento das grandes empresas. Empresas relacionadas às políticas antirracistas que são reais. Não são promessas num papel. Entendeu? Assinou TAC no Ministério Público. Se romper uma regra, paga dinheiro. O que é TAC? É um termo de ajuste de conduta que você se compromete a cumprir tantas questões. Assina todo mundo aqui. E é na justiça. Se você não cumprir, está do lado o valor por você quebrar aquela cláusula. Entendi. Entendi. Que tipo de coisa? Então, construir isso... E eu estou falando do caso do Carrefour. Construir isso é um legado para toda vez que uma empresa fizer o que fez. Porque o Extra fez também naquela época. Caiu no esquecimento. Só que dessa vez, caímos no miolo para quê? Não vamos deixar... E aí não é... Não tem nada a ver com negociar a vida e a vida não tem valor. Mas o que aconteceu com o processo de indenização, no caso do Carrefour, foi maior do que o do George Floyd. Como é no Brasil, ninguém diz. Porque o Spike Lee falou. Se isso é aqui nos Estados Unidos, o mundo todo já sabia. Nós mudava todas as outras empresas. Então, nós temos que ter uma noção de que mesmo com as dificuldades, nós estamos tendo grandes avanços. Temos que trabalhar, principalmente com as empresas, com o setor privado. Porque parece que também as nossas causas sociais vão andar sem discutir a economia. Não tem como, pastor. Quanto que foi? O quê? 145 milhões ao todo, eu acho, se não me engano. Caralho! Paracotaço de coisa. Das indenizações, a dinheiro na sociedade, a mudança interna na comunicação, no treininho para negros. De tal ano a tal ano, ter negros na direção da empresa. Não, estamos falando de um boteco da esquina, tá? Porra, não. Uma empresa multinacional. Gigantesca. E tem muito problema, tem. Vão ter outros, vão. Mas nós vamos estar intervindo para construir uma lógica em que isso seja cada vez menor. Isso é bom porque, no fim, é uma coisa horrível, uma tragédia horrível, acaba tendo repercussões positivas para a sociedade. Porque se eu posso chorar, toda vez eu choro. Toda semana eu tenho uma vida preta para chorar, cara. Verdade. No Brasil, no Brasil do raço sendo velado, todas as semanas nós estamos chorando morte de preto. O Brasil do raço sendo velado, todas as semanas nós estamos chorando morte de preto.